Olá, eu sou a Thaís, eu sou biomédica especialista em hemato e hoje o assunto é interferentes pré-analíticos, tá? Quando a gente for analisar o hemograma. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai bater um papo aqui sobre esses interferentes, beleza? São mais alguns alertas aí pra galera e também pra gente poder aprender o que pode interferir, o que não pode interferir no nosso exame de hemograma, tá? Eu sei que em muitos hospitais, muitos laboratórios, muitas clínicas, sempre tem aquele pessoal teimoso, né? O pessoal que faz a coleta e às vezes eles não entendem direito porque a gente recusa algum tipo de amostra. E aí, às vezes, você pode explicar pra eles também o porquê que a gente não pode realizar com aquela amostra que não tá ok pra gente poder liberar um exame 100% legal lá pro nosso paciente, beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá! Primeiro, vou começar falando pra vocês. Esse daqui é um bônus que eu fiz pra um outro trabalho, tá? Então, vou usar o mesmo material. Vamos lá! O que que são os interferentes, tá? Existem vários interferentes. A gente pode falar de medicamento, a gente pode falar de diluição, a gente pode falar de paciente, às vezes, que tá com estado de choque. Existem vários tipos de interferentes, tá? Então, eu vou citar alguns e os que mais atrapalham a gente lá na hora, beleza? Os medicamentos existem alguns que são muito específicos, então eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas eu vou falar de outros que são mais rotineiros pra gente, tá? Então, vamos lá! O primeiro que eu quero falar é sobre o volume de amostra. Ah, e por que que você vai falar do volume de amostra? Simplesmente porque quando a gente trabalha numa rotina, a gente sabe que existem aqueles pacientes que são mais problemáticos, a gente sabe que tem aqueles pacientes que é muito difícil a coleta ou muitas vezes não querem coletar, e aí acabam que tem que colher uma rotina grande e muitos tubos do mesmo paciente, e ele não quer colher e acaba que vem pra gente aquele pouquinho de sangue, né? E eu já quero deixar claro que tenho certeza que ninguém aqui estudou 4 anos pra poder liberar um exame errado sabendo que tá fazendo merda, né? Eu tenho certeza, tenho certeza que ninguém estudou os 4 anos pra poder liberar um hemograma com 50% de anticoagulante e 50% de sangue, tá? O que que acontece com o volume do tubo? Todos os tubos, independente se for de EDTA, se é de citrato, tanto faz, floreto, todos eles têm uma marca. E o porquê que tem uma marca? Simplesmente pra ter a proporção correta entre anticoagulante e sangue, pra que a amostra, pra que o nosso resultado seja bom, seja confiável, tá? E quando a gente assume o risco de liberar um resultado e que a gente sabe que a amostra, ela não tá 100% adequada, a gente tá assinando um laudo que muitas vezes pode ser contestado, e aí, se a gente sabe que a gente fez errado, vai ser bem complicado a gente conseguir reverter a situação, né? Eu não assino esse tipo de laudo simplesmente, gente, é recoleta, infelizmente. Eu sei que existem muitos problemas dentro de um hospital, de clínicas e tudo mais, mas eu tenho certeza que a gente pode explicar o que tá acontecendo pra ninguém achar que a gente tá com má vontade, né? Porque eu sei que isso também acontece bastante, né? De achar que a gente não quer fazer os exames. Então, vamos lá. Vou falar de volume, tá? Que acontece muito. Deixa eu só tirar essa marcação. E quais são os primeiros pacientes, né? Que eu vejo bastante que tem esse tipo de problema com volume, né? Recém-nascidos, primeiro porque a coleta é diferenciada, e o tubinho, geralmente aquele microtubo, um tubinho pequenininho, e aí colhe em pouca amostra. E, do mesmo jeito, a gente precisa respeitar a marcação do tubo, tá? Idosos, pacientes que têm um acesso difícil, pacientes que fazem hemodiálise, cada um tem um pouco de dificuldade, tá? Mas a gente também precisa respeitar o nosso trabalho, né? A gente precisa evidenciar de que nós temos, que estamos lá pra fazer o nosso trabalho da melhor forma, tá? E o que que pode acontecer quando você libera um exame que tem muito mais anticoagulante do que o próprio sangue, do que a própria amostra? Existem vários problemas, tá? Mas a gente consegue evidenciar uma falsa plaquetopenia, falsa neutropenia, leucopenia, por quê? Porque o equipamento, ele vai contar muito mais o anticoagulante, tá? E aí vai atrapalhar, com certeza, tá bom? Um outro interferente que eu sei que é bem rotineiro é coágulo. O coágulo, infelizmente, coloquei até uma imagem aqui pra vocês, mas o coágulo, infelizmente, eu acho que é o mais corriqueiro, por quê? Porque eu tenho certeza que muitas vezes os coletores vão lá e tentam fazer da melhor forma possível a coleta e acaba que coagula, infelizmente não é culpa nossa. Pra quem entende um pouco de coleta, sabe que a homogeneização deve ser realizada da melhor forma quando estiver realizando a coleta, senão o exame vai coagular. E no caso do hemograma, um tubo de EDTA, ele não pode estar coagulado de forma alguma, tá? Também não pode retirar o coágulo. E eu conheço, tá? Profissionais de coleta, e já ouvi, já me perguntaram qual era o problema, tá? Dentro de um laboratório, de um hospital muito importante, qual era o problema de retirar o coágulo, tá? Enfim, a gente não pode julgar, porque a gente sabe que muitas vezes o que é rotina pra gente, pra outras pessoas, é novidade. E aí nada melhor do que você explicar o que pode acontecer, tá? Então, o coágulo, além de danificar o exame, vai danificar o nosso equipamento. Então, a gente não quer fazer um exame coagulado, a gente não quer colocar um tubo coagulado lá no nosso aparelho, porque existem tecnologias de ponta, mas existem equipamentos com a tecnologia inferior. E aí até a gente conseguir limpar, tirar esse coágulo, ele vai ficar dando flag, vai dar asterisco, tem uns aparelhos que ficam até pingando, né? Quando tá entupido com aquele coágulo, dá um maior trabalhão tirar. Outros não, né? Quem tem a tecnologia mais avançada, a gente já sabe que vai retirar sozinho. E o exame com coágulo, simplesmente, as células, elas estão todas grudadas ali naquele coágulo, né? Então, não adianta tirar e fazer do restante que sobrou. Vai dar errado do mesmo jeito, beleza? E vamos falar agora de fibrina, tá? A fibrina, ela também é uma... Quando tá já formando o coágulo assim, ou muitas vezes, quando você pega o tubo, você vê que tem fibrina em cima, né? E tal, pode ser que não atrapalhe. E aí, quando que a gente pode resolver, né? Como que a gente consegue resolver um problema de fibrina? Se for um paciente conhecido, e aí ele deu o quê? A gente viu, fez a lâmina, né? Passou o tubo lá, deu certo. Quando a gente foi fazer a lâmina, na leitura, a gente viu fibrina. E a gente consegue visualizar a fibrina na lâmina. Tá lá no microscópio, sim. A gente viu aquele filamento assim, né? Bem característico de fibrina. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente olha no exame e vê que tá com plaquetopenia. Olha, das duas, uma, pode ter um coágulo ali também, né? Que o equipamento não detectou, a gente olha. Se não, se tiver só uma fibrina e o paciente for conhecido, como que a gente pode resolver, tá? A gente pode pegar esse tubo, se for só a fibrina, tá, galera? Pegar esse tubo, passar no vórtex. O vórtex, ele é um equipamento que ele agita, tá? O tubo, mas sem centrifugar. Então, ele é bem rápido, você põe assim, e ele agita esse tubo, e a gente passa imediatamente no equipamento pra ver o que pode acontecer, pra ver se ele vai resolver esse problema. Aí, a gente faz uma lâmina de novo pra ver se a gente conseguiu resolver a fibrina. Se o paciente não tem mais plaquetopenia, não tem nenhum flag mais no exame, a lâmina nova que você fez depois desse vórtex não tem fibrina, então o exame tá ok, a gente pode liberar, tá bom? Caso contrário, não resolvemos, continuou com plaquetopenia, quer dizer o quê? Que tá duvidoso, né? A gente não pode dizer que realmente é uma plaquetopenia, ou às vezes teve um microcoágulo, tinha um microcoágulo no tubo, e o equipamento puxou, né? E não avisou, não deu nenhum tipo de flag, somente a plaquetopenia. Então, a gente aí pede uma recoleta pra confirmar, tá? Hemodiluição. A hemodiluição, ela entra também um pouquinho na questão lá do volume, né? Por quê? Como que acontece a hemodiluição? A hemodiluição acontece quando? O profissional de coleta, muitas vezes, né, o paciente tem, tem muitos pacientes também pra adiantar o trabalho deles, acabam colhendo de um próprio acesso que o paciente já tem, que o paciente tava tomando medicação, tá? Daquele acesso no braço esquerdo, por exemplo. E aí ele tava tomando medicação, e aí o profissional vai lá e coleta o sangue. O que que acontece? O sangue já vem misturado com o medicamento, com o soro, e ele vem diluído pra gente. E a gente consegue ver tanto na lâmina quanto com os índices hematimétricos no próprio equipamento, tá? Ainda mais quando é paciente conhecido. E aí é bem complicado, a gente tem que pedir recoleta, aí de tudo, né? Porque a gente pode observar pelo hemograma, mas quando eu colo tudo, bioquímica, coagulação, a gente acaba pedindo de tudo, porque a gente não sabe, né, se todos estão ou não. E aí pra confirmar, pedir uma recoleta, tá? Ou também no caso quando o volume tá baixo, que é quando falei pra vocês que pode acontecer do anticoagulante tá num volume maior do que o correto, tá? Pra gente conseguir fazer essa análise perfeita. Certo? Então muito cuidado, e a hemodiluição também, ela pode ser até fácil da gente conseguir ver, porque às vezes a gente, o equipamento lê, né, o tubo, e a gente deixa o tubo lá, faz a lâmina, né, deixa o tubo lá, e quando você vai ver, o sangue todo já tá todo decantado, assim, a gente consegue ver que tá bem nítido o plasma do paciente, não tá um plasma normal, tá? Dá pra gente conseguir ver isso aí. E recoleta, né, galera? Recoleta. Hemorragia, tá? O que que acontece? Hemorragia, a gente pode suspeitar, tá? Quando tem uma queda muito grande, assim, de hemoglobina, ou pode ser de qualquer outro tipo de índice hematimétrico, tá? Eu vou falar aqui da hemorragia. Mas se você suspeita, se você trabalha em um local que você não confia muito na coleta, ou que você acha que pode ter acontecido algum problema fora a hemorragia, a gente pode pedir uma recoleta sim, tá? Pra confirmar. Por quê? Porque se o paciente tá lá com um HB de 11, por exemplo, e de repente, no mesmo dia, você libera um HB de 4, vai ser bem complicado se alguém contestar, tá? Aquele resultado. É óbvio, né, que se você tem certeza, se você conversou com o médico, se você tem um respaldo, você pode liberar o exame, não tem nenhum problema. Mas, se você percebeu e se você tá suspeitando que pode ser que não seja aquilo lá mesmo, pode ser que tenha havido uma troca, a gente pode pedir uma recoleta pra haver a confirmação, tá? Desse resultado. Sendo que a gente suspeitar de um resultado, achar que não é daquele paciente, não tá condizendo com o resto dos índices, não tá condizendo com o resto dos exames laboratoriais dele, a gente pode sim, tá? Conversar e pedir uma recoleta, tá bom? Vamos lá. Controle de qualidade. O controle de qualidade, por mais que você seja aquela pessoa, ah, eu não faço controle de qualidade, quem faz é fulana de tal, mas é sempre bom a gente entender um pouco, porque muitas vezes a pessoa, ela pode errar, tá? Nós somos humanos e todo mundo pode falhar em algum momento. E você entendendo um pouquinho do controle de qualidade, também, se acontecer de alguém questionar o controle de qualidade quando a pessoa responsável não estiver, você vai poder responder. E isso também é muito bom pra você, porque aí você não vai ficar restrito só fazendo uma tarefa e aí vai ser aquele profissional que ninguém quer falar com você, aquele profissional que nunca vai ser visto, aquele profissional que todo mundo sabe que tá lá, mas vai ficar uns 50 anos ali mesmo e tá tudo bem, tem gente que quer isso aí mesmo, né? Mas tem gente que não quer, tem gente que quer evoluir, quer aprender outras coisas e uma das formas de você se destacar é com o controle de qualidade, tá? E o que que interfere o controle de qualidade nos seus exames? simplesmente porque dentro do hemograma os índices são calculados, tá? Então se tem algum problema, uma calibração que tá mal feita ou o equipamento está precisando de uma calibração, esse cálculo vai ficar errado, tá? Então tem que prestar muita atenção, às vezes o equipamento pode ser que esteja um pouquinho descalibrado, preste bastante atenção, tá? E se você passa também, né? Se você tem o costume de passar controle passar aquelas amostras de reprodutibilidade ou qualquer outro marcador que você utilize aí dentro do seu laboratório, avalie, tá bom? Tire cinco minutinhos, dois minutinhos, passe o olho, avalia, vê se tá tudo certo com o seu equipamento, tá? Os canais de contagem das células, eles podem estar também com manutenção atrasada e isso também pode atrapalhar um pouco. Por quê? Porque suja, né, gente? É sangue, então o sangue, ele passa, às vezes ele limpa, outras vezes não, fica aquela crosta de sangue, tá bom? Então sempre dá uma olhadinha, sempre confirma, tá bom? E os médicos, existem alguns médicos que têm conhecimento, que trabalham há mais tempo e eles podem pedir pra olhar o controle de qualidade do laboratório, tá? A qualquer momento. E muitas vezes pode ser que só você esteja lá no laboratório. Então é bem legal você entender um pouco do controle de qualidade pra poder mostrar que tá tudo certo e poder também avaliar. Isso também é um respaldo pra você, certo? Então galera, é isso que eu trouxe pra vocês hoje de interferentes, tá? Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, tá? Sempre bom a gente ter amigos lá dentro do nosso ambiente de trabalho que a gente pode conversar, mostrar o porquê que a gente não pode fazer aquele exame naquele momento, o que causa um coágulo, o que causa uma hemodiluição, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, qualquer assunto relacionado à biomedicina, hematologia, coloquem aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!